Bilhões de euros foram potencialmente perdidos por alguns dos maiores bancos do mundo. O prejuízo total que as instituições financeiras sofreram, devido à gigantesca fraude orquestrada pelo famoso corretor de Wall Street, Bernard Madoff, ainda não foi divulgado. É como um boxeador. Eles receberam vários golpes e, como um boxeador, caíram várias vezes, mas se recuperaram. O golpe maior foi o Lehman Brothers. Isto é bem menor, porque é uma fraude local. Mas para muitos o golpe foi certeiro. O banco mais atingido na Europa foi o espanhol Santander, com uma possível perda de mais de 2 bilhões de dólares. Outras vítimas são o Royal Bank of Scotland e o francês Natix's Investment Bank. A fraude mancha ainda mais a imagem dos bancos, que podem ter problemas para se reestruturar. As instituições vão se reorganizar e focar no que deve ser feito, finanças transparentes, para financiar a economia, e não o que é arriscado ou o que não controlamos. Os detalhes do esquema fraudulento ainda estão sendo revelados. Mas uma coisa é certa. 2008 será lembrado como o ano negro para o mundo das finanças.